Fala rapaziada, beleza? De um tempo pra cá, o New Metal passou a ser um dos estilos mais revisitados com um ar de nostalgia por inúmeras bandas novas e por outras que repaginaram seu som, adicionando o estilo como influência. O que era a febre nos anos 90 e início dos anos 2000 se tornou algo como uma influência de velha escola para as bandas de metalcore também à medida que cada vez mais pessoas incorporavam elementos de bandas como Korn, Slipknot, Limbiscuit, Deftones ou Linkin Park no seu som. I am my father's son, he's a bedtime, I'm a mystery, that lays me I am my dad, you might tell me for so long And then what do I get? Oh, that doesn't take me You, come on, come on, you Come on A rag, a certain way Surgem aos montes diversos subgêneros musicais Principalmente no metal o tempo todo Dentre muitas dessas bandas, vemos a classificação de New Metalcore Mas pra gente tornar aí as coisas mais simples Vamos considerar bandas que tem influência total Ou ao menos um elemento ou outro Que as enquadraria como New Metal de alguma forma Essa aqui é a segunda edição desse tipo de vídeo Se você perdeu a primeira edição, eu vou deixar aqui no card pra você conferir também Não esquecendo, se você gostar do vídeo, se você curtir esse tipo de conteúdo Deixa o like aí pra eu saber e continuar produzindo cada vez mais Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, compartilha com seus amigos Ativa a notificação do YouTube e vamos que vamos A primeira banda é esse Sylar Eles misturam estilos perfeitamente Apresentando um vocal de rap que divide espaço Com berros e partes mais agressivas Mesmo com todas as influências sendo bem claras A banda consegue dar uma cara própria pro seu som Com destaque para os vocais melódicos Que tem uma carga emocional mais intensa do que normalmente conferimos em bandas com essa pegada O trabalho mais recente, Seasons, tem 11 faixas e diversos destaques Como a música Our Nothing Que tem ali uma atmosfera de hino Lembrando um pouco a vibe de Youth of the Nation do P.O.G E também Choke Que segue uma linha Rage Against the Machine em seu riff E estilo de guitarra Enquanto o baixo fica mais solto e mais gruvado Rage Against the Machine Vamos lá. Yeah, you know we got you! O Earth Shattered foi uma das bandas mais legais que eu descobri nos últimos meses. E o precedente principal pra curtir o som dos caras é não ser nem um pouco saudosista. As partes melódicas aqui quase flertam com o emo diversas vezes. Em contrapartida, o apelo agressivo da banda é caótico e conta com muito groove enquanto se apoia em todos os elementos do new metal e do deathcore através de vocais brutais e breakdowns. O EP 1135 é bem curto, são apenas sete faixas, mas é certeiro e criativo. E é aquilo, né? Antes sete músicas legais do que um álbum longo cheio de músicas descartáveis. No! 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 Eu sei o que eu fiz para você Eu sei que você me deixou Por que eu não sei que você foi a wasteira de meu tempo Você é um genius que você fez para você Você é um sustentável Você é um sustentável Mas agora eu sei o que eu fiz para você Eu sei o que eu fiz para você Eu sei o que eu fiz para você O Ken Hill faz um som mais direto e pasmem Tem até solos de guitarra Algo bem raro em bandas do gênero Eles também se inclinam um pouco mais para o lado industrial do new metal Com influências de Slipknot antigo e até mesmo Marley Manson Em Too Far Gone de 2018 A banda expande mais o seu som Mas não abandona as abordagens mais agressivas Com uma produção de primeira linha Eles mostram seu crescimento musical Com composições pesadas e bastante maduras Vale muito a pena conferir esse último lançamento Se você gosta de bandas com identidade forte Eu acho que você gosta de bandas do gênero O que você acha que você gosta de bandas do gênero? Quando a banda Let's Live chegou ao fim prematuro em 2017, muitos ficaram ali se perguntando o que o seu líder Jason Butler faria em seguida. Pois era meio estranho esperar que um vocalista tão talentoso e multifacetado não retornasse a música de alguma forma. A banda nova de Jason é o trio Fever, eu acho que é 330, Fever 333, que em seu primeiro álbum completo, Straight in Numbers, percorre vários gêneros com facilidade. Rock, metal, hip-hop, post-hardcore, punk, drum and bass e new metal estão todos no balaio de estilos da banda. Quase todas as músicas soam como trilhas sonoras perfeitas para protestos. E se você é um daqueles que acha que rock, metal e hardcore não devem tratar de política, é melhor manter distância nesse caso. Eu sei que o Seven Dust para muitos é uma banda clássica, mas também é necessário reconhecer que eles são de certa maneira meio subestimados. Talvez por isso seja legal mostrarmos a banda para quem talvez não a conheça. A banda já existe aí há um bom tempo, desde 1994, para vocês terem uma ideia. Talvez um dos motivos deles não serem tão conhecidos, principalmente pelas gerações mais recentes, seja o fato de que eles não conseguiram manter ali uma consistência no seu som tão forte o suficiente para manter eles em destaque. Isso falando em nível mundial. A banda tem inúmeros clássicos que certamente permeiam diversas playlists de new metal por aí. O ponto alto da carreira dos caras, na minha opinião, é o álbum Seasons. Mas vale a pena aí conferir toda a escografia dos caras, que mesmo tendo diversos altos e baixos, provavelmente vai te agradar em vários momentos se você curtir o estilo. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não esquece de deixar o like aí pra fortalecer o canal, se inscrever se ainda não é inscrito, compartilhar com seus amigos, ativar as notificações do Yutoba, se Satanás quiser, tamo aí na próxima. Valeu!